A primeira coisa que vai acontecer se você se intensificar na oração e buscar mais a Deus É que Deus vai fazer com que você esteja no centro da vontade dele Diga no centro da vontade de Deus Porque ao apresentar o teu corpo, você está a se consagrar a Deus Você está a buscar a Deus Automaticamente você vai para o centro da vontade de Deus Ninguém pode viver o centro da vontade de Deus Se você não tem uma vida íntima com Deus Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de clamor ao Senhor E você tem que orar de tal maneira que você possa ouvir a voz de Deus E quando você está na posição da vontade de Deus, a voz de Deus se torna clara Quando você está no centro da vontade de Deus As armadilhas que chegam, Deus vai te avisar Os acidentes que estão para vir, Deus vai te advertir A morte que está para te tocar, Deus vai te advertir Isso vai se cumprir o que está escrito lá no livro de Jó Deus fala assim que Deus fala uma e duas vezes por meio de sonhos e visões noturnas Quando cai o sono profundo sobre os homens E revela a sua instrução para livrar o homem da cova E de passar pela espada Quer dizer que se você estiver no centro da vontade de Deus Deus vai te livrar e se preparar uma morte para você que não está no plano de Deus Uma morte prematura Envenenamento, acidente, perseguição, feitiçaria Todas essas coisas não vão conseguir te destruir porque você está no centro da vontade de Deus Fala assim comigo No centro da vontade de Deus Eu sou indestrutível Invencível Imbatível Enfeitiçado Não pode fazer efeito na minha vida a feitiçaria Diga assim Não pode ter poder sobre a minha vida Não pode ter poder sobre a minha vida Bom, vou inventar uma palavra Fala assim In In Man Macumbado Não, não O que significa? Acho que você entendeu Inmacumbado Já ouviu essa palavra? Fala assim Macumba não me pegue em nome de Jesus O inimigo vai ter medo de você Olha para o seu irmão e diga assim Se você orar mais Satanás terá medo de você Diga assim Você vai ser temido no inferno Você vai ser temido no meio dos bruxos Quando você tem vida de oração Quando você ora mais intensamente Busca a Deus de verdade O que vai acontecer É que Você será temido no inferno Demônios vão te conhecer Demônios vão te conhecer Tem crente que demônio não lhes conhece Demônio não lhes conhece Não sabe quem são eles Nem se importa com eles Nem com o número de sapato que eles causam Porque não são ameaça Para o reino das trevas Eles não são Eles chegam na igreja Fala glória a Deus Fala aleluia Mas não tem vida de oração Lá em casa não ora Lá em casa é o pior da vizinhança Lá em casa dá porrada no marido Dá porrada na esposa Dá porrada nos vizinhos Luta com todo mundo Descota Ofende Na boca dele só sai coisas más Mas aqui na igreja Põe roupa de crente Vestido até no chão Gravata até no chão A paz do Senhor irmãos Não tem vida de oração Porque quem tem vida de oração É transformado De dentro para fora E essa pessoa que tem vida de oração Tem temor de Deus Não precisa o pastor O profeta está na presença dele Para ele ser educado Para ele ser santo Não, não precisa Ele sabe que Jesus está com ele Em todos os lugares Na praça Na festa Na praia Onde quer que ele vá Jesus está a andar comigo Então eu vou agir como filho de Deus Então se você tiver vida de oração O inferno vai temer você Mateus capítulo 17 verso 19 Essa caixa de demônio não se espela Não sei com Jejum e oração Então é necessário você ter vida de oração É necessário você ter vida de oração Não somente na igreja Não chega na igreja Lá em casa também tem que orar Tem gente que tenta expulsar Demônio disparatando Quando o gato vem em cima do teto Do telhado Alguém está pisando no telhado Ei Nunca fiz mal a ninguém Soa isso Soa não sei o que lá É a vizinha É a sogra E não sei o que Começa a disparatar e ofender Não vou repetir Porque minha boca é boca de bênção Não é para repetir coisas mais Mas quando você está a usar As armas de Satanás Como é que você vai vencer Satanás Com as armas dele É impossível Diga ao seu irmão Você não terá autoridade espiritual O inferno não vai te conhecer Tem gente que Os bruxos lhe conhecem Os demônios lhe conhecem Porque já sofreram na mão dele Eles tentaram voar na tua casa Não entraram Encontraram anjo na porta Foram à esquerda Mas um anjo com espada de fogo Você está a dormir Está a ressonar Chegaram Entraram na tua cama ali Mas o anjo não lhes deixa te tocar Te envenenaram no trabalho Fizeram feitiço Fizeram tudo Não deu certo Eles te conhecem Tem até uns que Vão no Quimbandeiro No feiticeiro Vão lá fazer um ritual Não tem que te matar essa Tem que te matar aquele E quando ele vai fazer isso Vai dizer É azar Essa aqui não dá Essa aqui não dá Mas não dá por quê? Essa aí não dá Porque o homem lá de cima Está a proteger ele Isso não é para todo mundo É só para quem tem vida De oração Se você buscar a Deus Com todo o teu coração Você vai ter os desejos de Deus Você vai desejar o que Deus deseja Vai sentir Está vendo quando você começa A sentir Você só está a sentir vontade De dormir com a mulher Do outro Dormir com o marido Do outro Só está a ter vontade De fornicar Vontade de lutar Vontade de ofender Vontade de Só inveja no teu coração Tem sentimentos ruins Que você já está Nem consegue mais se controlar Quando você começa a sentir Essas coisas Meu irmão Isso significa Que a tua vida de oração Está a acabar Está fraca O fogo está a apagar Significa que você deve Mergulhar na consagração mais Você deve orar mais Porque se você não vigiar O teu desejo Vai ser levado Para as trevas E você vai começar A desejar o que o diabo deseja As coisas da carne Sabe o que o diabo deseja? Coisas da carne Lembra-se Quando Jesus vai repreender Pedro Pedro diz assim De maneira nenhuma Isso vai te acontecer Mateus capítulo 15 Capítulo 15 Jesus vai falar sobre isso Ele fala sobre a morte dele Que vai morrer Que vai E Pedro chega lá e diz Tem misericórdia de ti Jesus olha para ele E diz assim Para trás de mim Satanás Chamou Pedro de Satanás Diz assim Quem quiser ser meu discípulo Siga-me Toma a sua cruz Nega a si mesmo E siga-me E depois Jesus vai explicar Porquê que repreendeu ele assim Diz assim Para trás de mim Satanás Porque tu não entende As coisas de Deus Só há dos homens Da carne Quando você está agindo na carne O diabo não precisa te possuir Você já está possuído Escuta Quando você está agindo na carne O diabo não Tem crente que sabem falar em línguas Mas Mentirosos Mentirosos de verdade Falam em línguas Meu Deus Não tem temor Mas mentem Sem temor Mente mesmo Pequena mentira Média mentira Grande mentira Mentiroso Mas está a falar em línguas Essa língua é do demônio Fingido Está a entender? Como é que você pode mentir Você tem o Espírito de Cristo Não é possível Se você tem o Espírito de Cristo Sabe o que vai acontecer? Não quer dizer que você não vai falhar Você pode até falhar Mas quando você falhar O teu coração não vai te deixar em paz Você vai sentir um peso no teu coração A dizer Ai meu Deus Porquê que eu fiz isso? Mas ninguém está a te acusar Não é o pastor que te acusou Não é a irmã que te acusou É o teu próprio coração Está a dizer Isso está errado Mas tem crente Que fica mesmo em paz O coração não lhe pesa Mente pequena Mente médio Mente grande Mas não fica Não fica sem paz Fica bem Feliz Ainda diz assim Diz o Senhor Sonhei A tua sogra é a feiticeira Começa a acusar os outros Está a ver? A profecia tem que manifestar A natureza de Deus Tem que mostrar o coração de Deus E tem que estar de acordo A palavra de Deus Profecia é para redenção Revelação é para remir as pessoas Não é para acusar Nem destruir as pessoas Não é para pôr as pessoas no chão Diga glória a Jesus Diga o seu irmão Seja liberto Fala O mais perigoso ainda Diga isso O mais perigoso ainda É quem ora muito E ainda continua mentiroso E vê visões Fala que espírito é esse Que está nele Os sonhos É muito complicado Porque o sonho Tem três fontes Tem você mesmo A maioria das pessoas Que diz que Deus falou com eles Não foi Deus que falou Foram eles próprios que se falaram No sonho É verdade Você sabe que O que você deseja O que você viu A tua mente vai criar imagem A tua própria mente O teu subconsciente Vai criar imagem Que vão se refletir Nos teus sonhos A noite O que você deseja O que você pensa O que você ouviu Cria imagem E a tua mente Pode fabricar isso E você A noite vai sonhar Então as vezes Você está a sonhar E no sonho Aparece a tua sogra Que está a lutar contra ti No sonho Está vendo A tua sogra Está a lutar contra ti No sonho Ah não A minha sogra Eu sabia É feitiçera ela É ela mesmo A causa do meu problema Você não sabe Que esse sonho É um preconceito teu Que você tem Contra a tua sogra Porque a tua sogra Não quer ficar Sem o filho dela Tem as vezes Ciúme do filho Então como você Fica Sente um pouquinho Magoada com a sogra Você já sonha Ela como a tua bruxa Esse sonho Não é Deus Que está a falar É a tua mente Que está a fabricar Coisas que você pensa Isso não é Deus Quando você tem Orações genuínas E verdadeiras Deus vai mostrar Coisas para você Mas essas coisas Você tem que saber Identificar a fonte Se vem de Deus Ou se vem de mim mesmo Da minha mente Ou se vem do diabo Você tem que saber Identificar Como é que você vai Saber identificar? Primeiro Você precisa conhecer Deus Você precisa conhecer Deus Na intimidade E conhecer a palavra De Deus Deus nunca vai falar Contrário a sua palavra Deus nunca irá Além da sua palavra Deus nunca sairá Da sua palavra Deus pode até te falar Algo que não está Na Bíblia Mas não vai Contra os princípios Da Bíblia Está a entender Então Deus Por exemplo Ele não vai falar Para ti Que você Tem que casar Com o marido Da outra Tem gente Que está a orar Tem gente Que está a jejuar E está a pedir a Deus Deus Eu quero esse homem Esse homem é casado Mas você está a dizer Eu quero esse homem Eu quero esse homem Eu quero esse homem Vou jejuar Vou ter fé O pastor disse Para eu ter fé Então tudo é possível Para aquele que crê Deus está escrito Aquele que crê Aquele vai ter Eu quero o marido Dela Você é bruxa Está a ver Feiticeira de verdade É você Deus não vai Não vai dizer Que Deus me deu visão É Ele Porque essa visão Está contrária A palavra de Deus E quando você Está a desejar Essas coisas Significa que a tua vida Com Deus Não está boa Você no interior No teu espírito Está desviada O teu espírito Escuta Eu falei aqui Na outra pregação Homem espiritual Que eu falei Que o espírito é Quem ouviu? O gerente A alma é O supervisor O corpo é O trabalhador Então eu tenho o corpo Mas eu sou um espírito E eu possuo uma alma A identidade do homem É a alma É ali onde está O livre-arbítrio Onde está O seu consciente É pela alma Que você pode Controlar o corpo Ou o espírito Escuta O corpo Ou o espírito Jesus disse A carne O espírito está pronto Mas a carne É fraca Então você precisa De Submeter A tua alma A vontade do espírito Não a vontade da carne Quando você Submet a tua alma A vontade da carne Automaticamente O espírito Fica corrompido E você vai começar A desejar As coisas De Satanás Tem gente Que não gosta De ouvir O que eu estou a falar Tem uns Que estão a dizer Profeta Acaba Já quero ir embora Na live Então Ninguém está A descontrolar Alguns já saíram Porque tem pessoas Que não gostam De ouvir A verdade de Deus Lhes dói Mas é necessário Essa dor Essa ferida Para que você Seja curado E salvo É muito importante Judas Versículo 20 Essa aqui Não é Judas Que traiu Jesus Essa aqui É outro Judas Ok Edificando-vos A vós mesmo Na vossa Santíssima fé Orando no Espírito Santo Então quem ora Bastante Aumenta A sua fé Edifica a sua fé Constrói a sua fé Amém Próximo ponto Quem ora bastante Intensamente Ora mais Deus pode contar Com ele Para lhe usar As vezes você está Em casa Aconteceu alguma coisa O pastor não está lá Você liga para o pastor O pastor está Off Offline E demônio manifestou Na tua casa O que você vai fazer? Você vai correr Se você não tem Vida de oração O demônio diz assim Vou vos matar Hoje é hoje Vos peguei aqui Manifestou na tua casa Vais correr Vais fugir Liga para o pastor Está mal Como é que vais fazer? Se você tiver Vida de oração E comunhão Com a palavra de Deus Você vai dizer assim Em nome de Jesus Sai da minha casa E vai sair Deus vai poder Contar contigo Para te usar Você vencerá Todas as batalhas espirituais Diga Todas as batalhas espirituais Efésios 6 10 até o 13 Porque você se fortaleceu No Senhor Então Todas as batalhas Serão Vencidas Diga ao seu irmão Como é que está A tua vida de oração? Olha para ele Diga assim Ter uma vida de oração forte Não é um dom de Deus É uma escolha Você todos os dias Está diante De escolhas Na tua vida Você é o resultado Das tuas escolhas O que você hoje Escolheu ontem O que será amanhã Vai escolher hoje Todos os dias Você escolhe Ou vou ver Essa série Ou vou ler a Bíblia Ou vou sair Vou na desbunda Cair na noite Ou vou na vigília Você tem Tem escolhas Sempre Deus vai respeitar As tuas Escolhas Ou você só sabe Se divertir Eu não estou a dizer Que você não pode se divertir Fazer coisas saudáveis Você pode se divertir Mas Você sempre vai ter escolhas Ou você vai na presença de Deus Ou você se afasta Da presença de Deus As vezes o Espírito Santo Fala contigo Você diz que ele não fala Mas ele fala Você já sentiu Aquele desejo Tenho que orar O desejo veio em você Tenho que orar Tenho que ler a Bíblia Mas Outro pensamento Vem e diz assim Não Deixa ainda acabar Aquela série Aquele fio Outro pensamento Diz assim Não Está passado aquele programa Já aconteceu contigo Você ignorou A voz do Espírito Santo E você ouviu A voz da carne Que é Satanás Falando em você E assim como você Não deu ouvido A voz do Espírito Santo O Espírito Santo Quando chamou Samuel Deus Deus chama Samuel Pela primeira vez Ele nunca ouviu A voz de Deus E ele ouve uma voz Samuel, Samuel, Samuel E ele vai correr Até ali Eis-me aqui Imagina Deus não estava Comunicar Deus só estava Chamar a atenção dele Aquilo era A voz audível De Deus A voz audível De Deus Pouca gente Vai ouvir Na vida Pouca gente Ou Talvez uma vez Na sua vida Você vai ouvir Eu me lembro Se eu tenho consciência Uma vez eu ouvi A voz de Deus E muitas vezes Vai parecer A voz de Deus Audível Está vendo? Audível Como se fosse A voz do teu vizinho Alô? Sim Imagina se Samuel Não disse Eis-me aqui Senhor Fala que o teu servo ouve Ouviu a voz Mas não discerniu Que era de Deus Só quando ele atendeu A voz É que Deus trouxe a mensagem A mensagem não era Samuel Samuel Aquilo não era O que Deus queria falar Aquilo era só Uma chamada de atenção E isso que você está a ouvir Vai orar Esse desejo que você sente Vai orar Vai ler a Bíblia Mas vem outro desejo Diz assim Não Vê o filme ainda Vê a série Não Vai brincar ainda Ou Vai fazer isso Vai comer ainda Ou vai fazer Aquilo aí É para te roubar a mensagem Deus ainda não falou Deus tem muita coisa Para te revelar Quando ele te chama Ele quer falar contigo E porque você dá prioridade Às outras coisas Você perde a mensagem Entendeu? Perda a mensagem Não perca a mensagem de Deus Diga ao seu irmão Não perca a mensagem de Deus Amém 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 Amém